Olha só pessoal, de cara pessoal, vocês já estão vendo o preço aí né, calças pessoal a 13 reais, 13 reais, se vocês acharem que está caro, imagina o shortinho ali no plus size de 8, então pessoal, primeira mão, eu quero a vocês que dê o like aí, se inscreva aí, eu vou dar pessoal, duas opções de dois canais que eu sempre divulgo que não são meus, sim, são os nossos, então olha só, vai nesse lá, se inscreve lá, dá like em todos os vídeos que vocês assistirem, Michel Santa Cruz, toda mercadoria do Mora Santos, vocês vão encontrar lá, e aqui fornecedores do calçadão, pessoal, eu estou aqui no calçadão, olha só esse short aqui, olha só, essa estampa, como é diferenciada, muito bonito pessoal, e o precinho é ótimo, vocês viram o precinho aí, ótimo demais, olha só que maravilha aqui, pessoal, pensa bem, tem tamanhos diferentes, ou seja, estampas diferentes, dá para vestir toda a família aí, então olha só essas calças aqui, olha só esse short, apenas 9 reais aqui, essas calças de 13 reais, como vocês estão observando aqui, simplesmente um espetáculo mesmo, o shortinho aqui pessoal, de 8, opa, esse short de 8, que tercidão esse senhor trabalha? É suplexo, suplexo né, esse outro é, mas não desce desse pano no orgão, olha só pessoal, que maravilha aqui, o clepe aqui pessoal, o clepe aqui de 8 reais, olha só que maravilha aqui, opa, esse tamanho G aqui, está de 4? Está de 8 reais, olha só pessoal, que maravilha aqui, pronto, show de bola, pessoal, virando para cá, esses daqui são de 9, pessoal, olha só que lindo, aqui pessoal, somos dois blocos, um de frente para o outro, vou passar com calma para vocês observarem aqui, o tecido é ótimo, o short também é ótimo demais, e o melhor de tudo, é o preço, o preço vocês sabem né, vocês botam aquela porcentagem, vai ficar barato aí na região de vocês, que eu tenho certeza, e vocês vão fazer aquela venda, pessoal, nós temos esse tecido aqui, com a calça, do tamanho GG, de 14 reais, olha só que maravilha aqui, simplesmente um espetáculo, uma coisa linda, maravilhosa, de 9 o shortinho aqui, olha só que lindo, rapaz, isso aqui é tipo moletom né, esse é suplexo, suplexo pessoal, olha só que maravilha, suplexo, livre, só tem mais dessa cor, só tem mais dessa cor no momento né, olha só pessoal, que maravilha aqui, apenas 9 reais, agora, agora a pergunta aqui, não quer calar, ô pai, a partir de quantas peças, pedido mínimo para entrega, para excursões, o pessoal vai ligar para o senhor, vai pedir uma quantidade, aí, para dar para o senhor entregar, a partir de quantas peças, é porque tem um dia de um oito né, mas diga uma quantidade, que dá para pagar a taxa do oito, o pessoal vai ligar seguro, pessoal, a partir de 30 peças, pessoal, 30 shortinho desses, vocês podem escolher, é, diversas cores, a gente vai chegar aí, através de excursões e também transportadora, pessoal, lembrando, apenas 30 peças, tá bom, olha só que maravilha, opa, esse, essas calças aqui, o senhor tem ela G, tem ela G aqui né, a G pessoal, a G tá aqui ó, só tem ela lisa, só tem ela lisa no momento aqui, é, e essa estampada aqui pai, a estampada é GG de 14 reais, 14 de G, tem outras estampas fora ela, tem né, tem, tem, tem um bocado de estampa, olha só aqui, que maravilha, muito bom mesmo, tem um bocado de estampa, todas elas de 14 reais, pronto, show de bola, tranquilo, 8 a 9 estampas, pronto, tranquilo, de 8 a 9 cores, estampas, estampas diferentes, então, pessoal, é isso aí, o vídeo já ficou muito longo, então, pessoal, a marca que eu trago pra vocês, e a GG aqui também, pronto, tem, a GG aqui, que ela é a lisa, tem várias cores, várias cores aqui, a G lisa, pessoal, GG, GG, pronto, exatamente, pessoal, mobili, confecções, é marê, mobili, mobili, olha, o nome é internacional, é diferente, pessoal, tem a etiqueta de compulsão, o 100PJ, tem tudo, pronto, tem tudo, todas as ferramentas pra mercadoria chegar, pessoal, vamos lá, olha só, calçadão, setor azul, rua J, ala 2 aqui, o banco, o box, como queira, 31, 32, é o telefone, é o time pessoal, 81, Pernambuco, 9 na frente, 99, 04, 30 e 83, é isso aí, pronto, exatamente, pessoal, o avião aqui, pessoal, lembrando, ao comprar o pedido, estúvio através desse canal, pra ligar o cara dos nossos fornecedores, é, ao comprar o pedido, estúvio, repetir de novo, então é isso, pessoal, liga, pede, 30 peças, olha o precinho, ótimo demais, pessoal, shortinho aqui, pessoal, apenas de 8 reais, uma maravilha.